A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no primeiro distrito policial do bairro Alto, onde hoje no final da manhã a polícia militar fez uma apreensão de drogas. Eu estou aqui com o Cabo Lobo e com a soldada Ananda, que participaram da ocorrência, e tem mais informações. Cabo, como que vocês chegaram até esses indivíduos aí que estavam embalando drogas em uma chacra? Bom dia a todos. Nós tivemos uma informação pela manhã, que dois irmãos estariam embalando drogas ali em uma chacra na Avenida Trolésia, no Jardim do Bosque. Com isso, nós fomos até lá com a equipe do Sergente Romano, no comando, e fizemos contato primeiramente com o Alexandre, que franqueou a entrada, fizemos busca no local e foi localizado 445 empendorfes vazios, prontos para serem usados para a embalagem de cocaína. E no quintal dessa residência também foi localizado um pé de maconha. Com isso, nós fomos até a residência do irmão dele, do Alan, que fica na Mato Grosso do Sul, no Bosque. E lá no quarto dele, do Alan, foi localizado 29 gramas de cocaína, 6 empendorfes cheios com cocaína, né? Por coincidência, da mesma cor, localizados na chacra baixa. Fui dado voz de prisão ao Alan, que assumiu toda a propriedade da droga na casa dele, bem como dos pinos vazios encontrados na chacra, né? Conduzido até a delegacia, onde o doutor Marcelo ratificou a voz de prisão. Vai ser encaminhado à cadeia pública de São Carlos ou à Tayuva. E Cabo, os dois já conhecidos nos meios policiais, já tinham passagens? O Alan é mais conhecido. O Alexandre não o conhecia, mas o Alan já é mais conhecido pelo comércio de drogas ali naquele local. Ok. Muito obrigado pelas informações e parabéns pela ocorrência. Sim. Eu agradeço, né? Foi um trabalho de equipe, né? Eu e minha parceira, soldado Ananda, né? O serjento Romano e demais policiais. E queria pedir para toda a população que fizesse denúncia anônima, né? Que passasse aí, se há algo de lixo na rua aí, que ligasse o 9-0, né? Para a gente dar uma atenção maior aí. Ok. Está aí as palavras do Cabo Lobo. Eu vou ressaltar também a importância do 9-0 para a Polícia Militar. São as suas informações que ajudam a polícia a garantir a segurança nas nossas ruas. Também parabenizar a soldada Ananda, que está chegando agora para compor a 4ª Companhia de Polícia Militar aqui de Matão. De acordo com os policiais, aí já é a quinta ocorrência que ela participa aí. É o quinto flagrante que ela faz em nossa cidade. Então, parabéns aí para a Ananda também, para o Cabo Lobo, por mais esta ocorrência, tirando de circulação mais um traficante das nossas ruas. Voltamos aos estúdios.